Música Saudações aos que tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar Olá humanos, final de semana chegou E pra vocês, os melhores momentos, os melhores também Do nosso alerta, aguarde Tá no ar, valeu No Paranã, um homem foi até um comércio de bebidas Pra tomar um bar, tomar as biritazinha Só que não quis pagar Não, não quero não, não vou pagar não Ficou com raiva Sabe o que ele fez? Tocou fogo no bar Isso é um satanai Cala Ribeiro, conta tudo Pois é, Siqueira, olha o que aconteceu O homem de 24 anos foi até um comércio de bebidas E chegando lá, pediu para comprar fiado É isso mesmo, ele queria tomar um goró e só pagar depois Ou não pagar, né? Mas aí o empresário não aceitou porque não é a forma de trabalho dele Resultado, o homem se revoltou e decidiu atear fogo no disco de bebidas As imagens das câmeras de segurança registraram a ação Ele foi até um posto de combustíveis, comprou um galão com gasolina Espalhou o líquido inflamável nas portas e ateou fogo Logo depois é possível ver algumas pessoas correndo que estavam no interior da loja Por sorte, ninguém ficou ferido No final das contas, ele ficou sem bebida e foi parar na cadeia É que o suspeito foi localizado durante a madrugada e foi preso pelo crime de incêndio Com imagens de Loian Ávida, direto do Paraná, Carla Ribeiro para o Alerta Nacional Obrigado, Carla E se ele, em vez dele comprar daquela gasolina que está mascada, com uma garrafa de cerveja? E tivesse tomado Olha, é mascada, o que ele está fazendo aí? Um rapaz quase pegava nele Meu, Jesus é muito bom, ainda tem pena, né? É muito bom Olha, tinha queimado os eggs dele e ia sair queimando tudo Olha, volta aquela cena, por favor Voltem a cena Olha, ele tinha dinheiro para comprar gasolina e não tinha dinheiro para pagar a cerveja Olha aí, olha, olha Não, pela roupa é um maluqueiro, isso é um maluqueiro, isso não dá um dinheiro de serviço para ninguém, não Não dá um dinheiro de serviço Isso é maluqueiro, maluqueiro Isso é um maluqueiro, ele metido na cantão de rap, esquetista, esquetista, né? É, é esquetista Uns velhos, metido esquetista, uns velhos Tem nem vergonha, tem que vir trabalhar Ô rapaz, vai, fatou pouco O dinheiro que ele gastou com a gasolina, se fosse de cerveja, ele saia daí bêbado Porque está cinco e quanto litro de gasolina? Cinco e vinte e nove É o que eu vou dar à minha mulher agora no dia das mães No dia das mães, no dia das mães para ela É lógico, o emprego de cadeia é perfume, não é? Ué, cabra safada Em Giparanã, no interior de Rondônia, a polícia prendeu um chefe de facção conhecido como Bilu 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 Bilu, Bilu Olha Bilu, Bilu, Teteia Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia Quem é que lembra dessa música aqui? Ninguém, isso é muito velha Isso é muito velha Eu duvido o Renato achar essa música Bilu, 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 Teteia Olha, somente eu e Eli, lembramos Nós somos mais jovens, né? O Latorre conhece o Latorre? A mãe dele com certeza pegou a chupeta e fazendo o beijo dele assim Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia Bilu, Bilu, Bilu Essa música tem E foi um sucesso Nos anos 50, eu acho, não sei Eu duvido o Renato achar essa música Eu mesmo duvido Eu não vou mentir que eu duvido Olha Bilu Ah, Sérgio Malandro regravou, não foi? Foi É verdade Só que ele é muito velho Essa música Olha Olha Eu duvido o Renato achar Ei Lindo demais Lindo demais Bilu Bilu Ele é suspeito de tentar matar policiais militares Bilu, Bilu Teteia Felipe Cavichon Siqueira Júnior, a guarnição da Força Tática aqui de Jiparaná A guarnição do raio Pôs fim a uma caçada Pôs fim a uma caçada Que durou mais de seis meses aqui na região central de Jiparaná Trata-se de um criminoso identificado como Cícero Soares O vulgo Bilu Bilu, que estava foragido da justiça E entre os crimes é suspeito aí de participar de uma emboscada Onde quase levou a morte de policiais militares aqui de Jiparaná Ele estava foragido, mas foi capturado pela guarnição da Força Tática aqui da nossa cidade Com ele, né, os PMs encontraram uma peruca, Siqueira Que Bilu utilizava para se disfarçar Ao avistar a guarnição, ele novamente correu para o brejo Tentou se embrenhar lá Mas hoje nós tivemos êxito, né Caímos lá no meio do brejo, meia fossa aberta lá E não desistimos da captura Conseguimos capturá-lo E aí retornamos ali à casa onde ele estava escondido Localizamos ali duas munições Intactos de calibre 9mm Uma peruca Que ele estava usando aí para fazer roubo e outros crimes Eu fazia uma pesquisa nominal ali Além dessa fuga da artona brasileira Achamos um mandado de prisão aí De 10 anos de reclusão E também achamos mais três ocorrências contra ele De tráfico de droga, né, onde ele é autor Agora ele vai se entrar aqui na Unisp Onde ele vai responder por todos esses crimes, né Além da fuga, ele vai responder por esses crimes aí De tráfico de droga e também tentativo de homicídio Contra os policiais militares Siqueira Júnior O Bilu tentou se disfarçar Para não ser pego pela polícia Mas a casa de Bilu Caiu, caiu Os policiais também disseram que o Bilu É conhecido como Polaquinho Ou Lobo Mal do Asfalto Bilu agora vai ficar confortável Vai responder por esses crimes Lá no presídio central Presídio Agenor Martins de Carvalho Aqui de Gil, Paraná Do Bilu, Siqueira Só sobrou a peruca E a teteia Bilu, Bilu, teteia Siqueira As imagens são de Valdeci Jesus Reportagem de Felipe Cavichão Para o Alerta Nacional Queima ou não queima? Queima! Esse queima Aquele velho, chama ele de líder Ele não é líder nem de asilo Ué, nem de asilo Agora, mostra o que é um policial preparado Mostra o que é um policial atento Preste atenção Vocês vão ver o que é um policial atento Atento Esse, ele não pisca Deixa eu colocar no ponto aqui A imagem é sensacional Preste atenção Aqui, isso Olha só Olha só Isso, você quer por... Viu aí? Força, pátia e capocha Câmeras de vigilância flagraram Um motorista de aplicativo Agredindo uma passageira Na imagem é possível ver o homem Dando um soco no rosto da menina Cânher e zócoli Direto Bilu, 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 teteia Oi, Siqueira, querido Muito boa noite a você Boa noite a todos Que estão acompanhando o Alerta Nacional Nesta terça-feira A gente, como sempre, agradece A audiência de todo mundo E começamos a nossa participação Eu e Marcelo Camargo Diretamente ao vivo aqui de São Paulo Se queira, essa agressão Aconteceu em Birigui No interior de São Paulo Como você disse As câmeras de segurança Flagraram esse momento aí Em que essa passageira Essa mulher de 27 anos Desce desse carro, né? Segundo informações da polícia Ela havia chamado Uber Para ir até uma farmácia Quando chegou nesse determinado local Ou seja, na farmácia Ela saiu do carro, né? Foi um pouco mais afastada ali do veículo Quando ela começou a ouvir Alguma coisa ali, né? Que saia lá de dentro do veículo O motorista meio que xingando ela Ela não gostou Ela já pegou o telefone E foi direto filmar O que ele estava falando, né? E aí começou toda uma discussão Momento em que o motorista Desce do carro E começa a agredir a mulher, né? Inclusive, cenas fortes aí Ele dá tapas, socos O celular da mulher cai no chão O brinco também Eles estavam discutindo ali Próximo a motocicletas Inclusive, as motocicletas caem Aí o pessoal começa a chegar perto De toda essa discussão Sem entender o que estava acontecendo Ali naquele momento, né? O mais interessante É que ninguém ajuda também Ninguém aparta ali E deixa o homem Agredindo ali a mulher Naquele momento Bem, ele entra no carro A mulher fica ali Tentando entender tudo aquilo Pegando o celular Ligando para a polícia E ele sai Bom, vamos entender um pouco mais Essa história Ela pediu o Uber Foi até a farmácia Quando chegou Segundo informações Quando ela saiu, na verdade Ela bateu a porta do carro Com muita força E aí O valentão Não gostou Dessa situação E deu os tapas E os socos Na mulher Ela saiu Daquele local E foi direto Para a delegacia Falar justamente isso Fez o boletim de ocorrência Dizendo que Ela foi agredida Simplesmente Ou pelo fato De ela ter batido com força A porta do carro Do motorista Antes dela chegar lá No distrito policial O motorista do veículo Também já tinha ido lá Falando que agrediu uma mulher Porque a mulher Não respeitou as regras E teria batido A porta do carro dele Com muita força E por isso Que ele deu uns tapas nela E que ela estava sendo Bastante ousada Ali naquele momento As imagens são fortes E aí É isso que a gente está vendo A polícia está investigando A respeito De onde ele vai ser enquadrado Com relação a tudo isso A gente sabe que foi uma agressão E ninguém fez nada Para ajudar essa mulher Nada justifica, né Siqueira? Bom, eu volto com você Aí no estúdio Roli Nada justifica Você falou tudo Nada justifica Mas vamos rever a cena Por outro ângulo Por favor Se puder voltar bem Esse é o momento Que ela desce do carro Ela bate a porta E o cara não gosta O motorista reclama Aí ela volta Ela volta Pergunta o que é Aí ela começa a filmar Só que aí Ela perde a cabeça E começa a chutar O carro do cidadão E imediatamente Começa a filmar Olha, eu dou um no outro Não quero volta Está tudo sem razão Perderam a razão tudinho Perderam a razão Os dois perderam a razão Os dois Ele se arrombou Porque tu sabe Bateu na mulher Se ela desse Se ela matasse o cara Ele estava tudo certo Mas como ele bateu Na moça A zoada Apenas está começando Vejam por esta cena Ei, e se fosse o seu carro Vamos olhar para esse lado E se fosse o seu carro Se queira Você está do lado do motorista Estou dizendo que os dois Estão errados Os dois Sabe o que é isso? Estresse acumulado Todo mundo cansado Todo mundo com problema Sabe? Todo mundo com problema Ela desceu Bateu a porta do carro Se fosse o seu carro Você também reclamava Não deixava hipocrisia Ninguém diria Muito obrigado Você acha que o motor Já agradece? Se alguém bater na porta Bota lá a cena Põe lá a cena Põe lá a cena A hora que ela desce do carro Põe lá a cena A hora que ela desce do carro Olha lá Presta atenção Ela já abre com tudo Olha Aí você queria que o dono Dizesse o que? Olha, muito obrigado Viu moça Amassa a outra aqui Do lado para abrir o motor Né? Para abrir o capu Ele disse umas palavras Ninguém sabe o que é Pois não, Cunha? Ela bate Primeiro no carro E ela começa a filmar Depois que ela arrependa o carro Pois é Ela grava Lógico É a arma hoje Agora imagina Imagine se não tivesse Essas câmeras aí também Não é? Lá Agora imagina Se os donos da moto Começassem no tapa E no troca Eita Ia ser bonito demais Era tapa para lá Tava para cá O dono da moto O dono do carro O dono da loteria O dono da caixa O dono da van Entra também Olha, todo mundo ali Eu falei da van Não é da van A van Aquela que está do outro lado ali Viu? Isso é um bando ignorante De jegue Ah, que lascar Em Porto Velho Um vídeo divulgado Nas redes sociais Mostra um jovem Sendo espancado Pelo ex-namorado Uma jovem Pelo ex-namorado Lá numa praça John Silva conta Siqueira Júnior Esta rua aqui É bem atrás Do shopping Aqui de Porto Velho E aqui Siqueira Tem uns bancos E foi aqui Siqueira Que foi palco De uma agressão Divulgada Nas redes sociais Uma moça Uma jovem De 19 anos Estava aqui Juntos com algumas amigas Sentada Conversando Quando no exato momento O ex-dela Chegou em uma moto Ele parou Siqueira Mais ou menos aqui E pediu A todo instante Para que a moça Subisse na moto E saísse desse local Para outro A jovem Se negou a ir com ele Inclusive Uma amiga Que estava com a moça Divulgou o vídeo Na internet Vai Sobe na moto Sobe na moto Aqui Sobe 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 em cima da moto Sobe Não vai Não vai Sobe 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 Vai Para Não sobe Eu não quero NDQ NDQ NDO NDO Deixa ela É Fazendo o que Para Não bate nela Não bate nela Pelo amor de Deus Engraçado Inclusive O jovem Após sair deste local Ele pegou o celular De uma amiga E começou a ligar Para a jovem Agredida E ameaçar ela de morte Que ele ia dar um tiro No rosto dela Agora A delegacia da mulher Já está apurando este caso E tenta localizar Este agressor Tudo porque Ele não Estava aceitando O fim Do relacionamento Um ato Covarde Agressões brutais Contra A moça A semação De Vaz Ferreira Vulgo Tracajá da Amazônia John Silva Direto Para o Alerta Nacional Obrigado John E o Tracajá É cada coisa Quem tem Tracajá Oi de búfalo Tem bocado de coisa Mostre a cena Por favor Mostre a cena Mais um batendo Na ex Que não quer mais Aí imagine eu Minha filha Eu passando agora Imagine eu passando Oxe É minha filha Pedindo socorro Oxe É minha filha Ei Esse rapaz Estava onde agora Para lá Para lá do inferno A placa da moto Vai achá-lo ligeiro Você sabe por que Ela acabou O relacionamento Porque ele é broxa Ele diz que ele É Diz que ele é Broxa Broxa Tá tomando remédio Não adianta Olha Perdido Perdido Mema Ai a moça Isso eu não quero Mais você Olha o que ele fez Por favor Tela cheia com áudio Tela cheia de áudio Por favor Vamos lá Repete aí pra mim Abraçar Você é um maconheiro Rapaz Sobe na moto Aqui Sobe Sobe Ele queria obrigá-lo Subir na moto A bichinha Vem socorro Não vai Não vai Sobe 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 Vai Ah rapaz Eu não quero Eu perdi um para-choque lindo aí agora NDO 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 É Ué cabra safado Isso é um giletão Eu vi o barulho do capacete Não bate nela Isso é um giletão Congela a placa dele Isso Congela a placa dele Tem uma hora que ficou bem legal Uma imagem que a menina fez da placa da moto dele Atenção meus queridos policiais Este vagabundo está solto Cuidado hein Bravo Bravo Vamos lá Vai Frame a frame NDO Eu acho que é NDO 2237 Acredito que é isso NDO 2337 2237 2237 Meus amigos policiais Meus queridos e amados policiais Meus queridos colegas É a hora É ir buscar esse cara em casa Passar-lhe a algema Passar-lhe a algema E eu queria muito que ele chegasse na delegacia É só diálogo aí É diálogo É estratégia Do alemão Estratégia Do inglês Estratégia Do francês Estratégia Do nordeste É passar-lhe a arrombar É pegar esse rapaz Algemar-lhe a algema Para a delegacia E era bom O pai dela esperando O pai dela Olhar para ele assim Má pai Tu bateu na minha filha Tu sabia que eu nunca dei um tapa nela A minha criação Eu nunca dei nela Um tapa não dei Aí tu vem e deu nela De capacete Sobrou alguma coisa do capacete? Me dê Vou lhe dar outro, viu? Você aperrei não Eu vou lhe dar outro Zé Você vai escolher com viseira escura Claro Viu? Me dê para cá o restinho Se eu não quebrasse ele No meio com este capacete Se eu não abrisse Essa cabeça de jegue dele Mas você deve estar cheio de maconha Você não sente nada não Isso está cheio de maconha Você enche o rabo de maconha Você é um maconheiro de giletão A menina não quer mais Porque ele é Brocha Ele é brocha A moça disse Eu não quero mais Ele não dá no couro Aí ele quer a puça Sobe na moto Sobe na moto Ela disse Não, meu filho Você não só botar as covas Você vira na moto Brocha Ele é brocha Brocha E eu quero o nome dele Daqui para sexta-feira Viu? Eu quero o nome dele E a cara dele Eu quero ver ele pindir Escuam Quero vir de redimir Ah, um pai bom Um pai bom Ah, um pai Um pai Um pai De diálogo Um pai bom Sabe? Um pai bom É o que falta hoje Nessa menina É um pai A presença masculina Um homem Macho Pai Para chegar lá E dizer Cadê ele? É só olhar Se olhar Já é muita coisa Dizer Oi, Ivone O que foi que ela fez Para tu dar nela? Oi 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 Dando de moco De surdo Oi Como é? Ela fez o que com tu? Hein? Para tu dar nela O que foi? Por que a bichinha? Está chorando por quê? Está chorando por quê, minha filha? Minha filha Minha filha Você Engula o choro Vá, pare Papai resolve daqui em diante Viu? Viviane Viviane Caroline Viana Siqueira Barros Agora é com o papai Viu? Vem cá, Luízes Vem aí Final de maio A Batalha das Drags O elenco vai surpreender Quando você acha Que já viu tudo na TV brasileira Eles se superam Vem aí A Batalha das Drags Mostra uma Mostra uma Tão 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 Meu Jesus Amado Vem aí 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 A Batalha das Drags Tem quem diga Que o Tom Gretchen O orgulho do papai Filho de pescador Máquio Caçador E as aroias, né? Caçador de onça Ei E também agora em maio Nós iremos trazer A Gangorra da Morte Elis, tem um pedacinho Para mostrar como é que vai ser A brincadeira é muito saudável Dá para fazer no aniversário De um ano de idade Mostra aí a brincadeira Olha como é fácil Uma tábua, né? Pode ser um botijão de gás Ele no meio Olha, olha como é fácil O segredo é Pisar sempre na tábua Esse é o segredo E a brincadeira nossa aqui Não precisa passar Mais de dois metros, não Olha, vejam só É legal ou não é? É! Vejam só É só mirar na tábua Que ninguém Ninguém erra o prumo E continua a brincadeira Olha, e continua Lá vai outra Entra outra aí Toalha Agora é toalha Vamos lá Vamos lá Zé Ressaca agora Vamos lá Entra Zé Ressaca Olha como é fácil Olha como é fácil Vai, vai, vai É tu, Zé Olha, olha, olha Vai ser divertido Pode quebrar o pescoço Pode quebrar a perna Pode morrer Mas tudo pela audiência Da televisão brasileira Tudo isso na programação especial de Maio Aqui na TV Acrítica As cantoras Deixa eu explicar as regras Para que você de casa possa participar Presta atenção Nessa batalha das drags Segunda edição Vocês de casa Nós vamos colocar à sua disposição O nome de quatro cantoras ou três Alô Três Três cantoras Por exemplo Por exemplo Eu posso botar ali A Gloria Gaynor Um exemplo A Lady Gaga A Joelma do Calypso Beleza? Beleza Aí você de casa diz Qual é A artista que os meninos vão interpretar Vocês escolhem Vamos dizer que a Joelma ganhou A votação foi maior para a Joelma Todos o elenco Vão imitar a Joelma Pode ser música diferente Não tem problema Acho que até deve Vai ficar legal A performance É uma coisa muito pessoal Vejam aí que exemplo Olha aí A toalha podre Que coisa mais linda Até hoje Ninguém sabe onde ele escondeu O Bileliu Até hoje Olha o júri Altamente qualificado O júri Não é? O que é isso aí A manjar é A flor de lis A vereadora A deputada A vereadora A deputada Não perca Vai ser sensacional E você No final Deixa eu ver Que escolhe Quem é o ganhador Da batalha das tracks Vai ser muito legal Vai ou não vai? Vai! Mostra esse trio Olha que lindo Olha que lindo Olha aí A Michelle Obama Junto com as diabetes Olha o satanás Olha pra aí Eu acho Olha É o fim do mundo Se aproximando Falta do que mostrar Na televisão mesmo E acreditem Tem patrocinador Olha o Coringa Essa foi sensacional Sobe o som Olha Olha A cara da bica Olha Meu Jesus Quem era esse rapaz No início Se redimiu Se trancou Se fechou Mas aí A emoção Foi maior Olha Agora Essa é a parte Mais bonita Que eu acho Na dança Olha Olha que coisa mais linda A família Deve estar muito feliz Muito orgulhosa A família Eu volto já Senhoras e senhores CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Bora rápido CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF Bora 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 CPF cancelado CPF Bora, 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 levanta ele aí. Segue o jogo, segue o jogo. Bola que segue. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Eita. Guarda-pô-lheu. 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 Bora, coxinha. Você tá gripado, é? É? Tá? Hein? Se puder abaixar um pouco pra continuar. Aqui, abaixar o quê? Um bandido foi morto com um tiro na cabeça depois de assaltar um frentista em Teresina, no Piauí. Sim. Tá vendo aí? Vigilante armado é outra coisa. Outro criminoso também foi baleado, mas conseguiu fugir. Francisco Filho e Teus... Frizo. Sim. Francisco Filho tem os detalhes. Vamos ver. Olá, Siqueira. Um assaltante de 30 anos de idade, identificado como Cleiton Batista da Silva, foi morto no bairro Santo Antônio, aqui na zona sul de Teresina. Ele estava na companhia de um outro elemento armados, realizando assaltos. O Cleiton e esse segundo assaltante roubaram um frentista, quando em uma segunda tentativa de assalto, o Cleiton levou um tiro na cabeça e morreu. A equipe, a equipe, nosso motoqueiro estático, encontraram ele pela manhã cedo e tinha um tiro na cabeça. Os moradores relataram que ouviram três disparos, mas tinha um tiro na cabeça dele, né? Os policiais aqui, ó, continuam realizando diligências na tentativa de encontrar esse segundo elemento. Até porque, viu, Siqueira, os policiais acreditam que esse rapaz, o segundo, está à procura de cuidados médicos. Quem sabe até aqui mesmo, na unidade de pronto atendimento do bairro Cromorá, próximo, onde o Cleiton acabou morrendo. Lá, os policiais encontraram a mochila do frentista que foi roubado. O frentista relatou pra gente que, quando eles foram roubar ele, eles estavam com a arma de fogo. Esse que fugiu provavelmente estava com a arma de fogo, né? E aí nós estamos esperando aí se ele aparece em algum hospital aqui de Teresina ou mesmo de Timon. O polícia acredita que ele realmente tentou um segundo assalto, a vítima reagiu e acabou matando o Cleiton de 30 anos de idade. A gente pode só especular, talvez ele foi roubar alguém e alguém reagiu a esse roubo aí. É o caminho da criminalidade, ou a prisão ou o caixão. E com as imagens de Ribaba Borges, o pastor, repórter Francisco Filho, de Teresina, no Piauí, para o programa Alerta Nacional. Atenção, meu querido coral, vamos começar a ensaiar já pra dezembro, pra atender as empresas com fraternizações. Tá bom? Vamos lá? Um, dois, três. Um, dois, três. E agora ele vai matar um dedo? No império E agora, e agora ele vai roubar um dedo? No império E agora ele vai fumar maconha um dedo? No império E agora ele vai dar o caneco a um dedo? No império E já vai tarder E aí E aí E aí Sim, sim. Eu tenho muito orgulho de vocês, muito orgulho. Vai. Olha quem voltou. Quem? 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 Ricardo Boa noite, Ricardo Neves. Bem-vindo de volta. Conta tudo o que você tem pra nós. Fala aí, Super Siqueira. Poxa, que satisfação imensa. Tá de volta, Siqueira. Energias renovadas, baterias recarregadas, né? Obrigado aí pelo carinho de todo mundo nas redes sociais que sentiram a falta, que mandaram mensagens positivas. Estamos aqui, saudades apostos, com a mesma felicidade e profissionalismo de sempre, Siqueira. Satisfação imensa. Siqueira, o que acontece? Um caso muito inusitado aconteceu essa semana no centro do Recife, na avenida Dantas Barretos, que é uma avenida muito conhecida aqui, onde fica o camelódromo. Pois bem. E nessa avenida tem muita incidência, Siqueira, desse tipo de ação dos bandidos. Né? Trombadinha, puxador de carteira. E aí, um infeliz, né? O suspeito, o rapaz, tentou realmente puxar o cordão de ouro. A gente chama aqui Transilin, né? Em Pernambuco, mas na verdade, pra todo o Brasil, cordão de ouro. No que ele tentou puxar de um indivíduo, ficou aquela briga, puxa, não puxa, puxa, não puxa. O cidadão que tentou roubar o rapaz, o menino bom, ainda deu uma tapa na cara desse indivíduo. Só que ele não contava que o indivíduo era um ex-policial aposentado e ex-também presidente do Simpol Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, o Cláudio Marinho. E aí, Siqueira, aconteceu esta justa homenagem a esse menino bom que tentou assaltar o nosso queridíssimo policial, ex-policial. Vamos ver as imagens, por favor. Compre a corda para o meu suor de cabalho. E aqui, eu vou fazer isso aqui, só porque eu vou pegar o outro rapaz, eu quero que eu tenha essa corda salvado. Agora, se eu pegar aqui, levar para a delegacia, vai fazer o TCO e ele não vai para casa. Eu não vou ver no material, como eu não vou ver no material, custou o senhor da minha cara, aí eu vou dar uma lição nesse safado, porque a justiça não dá, a polícia não dá e eu dou. Eu vim para dar. Mais um dia normal aqui na cidade, tá? Levanta, por que é que eu levanto você? Levanta ou quer que eu levanto? 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 Bora. Reacha, bora. Reacha. Bata na minha cara. Bata na minha cara. Você batou na minha cara, não quer que eu bata na sua cara? Hein? Vamos embora. Pois é, Siqueira, o caso está sendo apurado pela delegacia do Rio Branco aqui no centro do Recife E do jeito que as coisas estão no nosso país, é bem capaz, né? Do jeito que o poste está orinando no cachorro ultimamente É bem capaz o policial ser preso e o bandido que tentou assaltar ser solto na audiência de custódia E esse vídeo, Siqueira, foi um oferecimento das bolachas pé na orelha A bolacha que mata a sua fome, acaba com sua fome e também com o seu tímpano Siqueira, eu vou ficando por aqui, um abraço grande, satisfação imensa Ricardo Neves de Recife, a capital do Frevo, para o Alerta Nacional com a imagem de Gibson Gomes Siqueira, super beijo, amanhã a gente está de volta Beijo para você, para o Gibson, bem-vindo de volta, Ricardo Ei, não que eu goste da violência, não que eu queira rever Mas vocês querem ver a imagem? Por mim, não quero ver, não Vocês querem ver? Ah, então, então Eu queria saber se tem alguém disponível para trabalhar hoje Vocês querem rever? Sim Não, você também não gosta, né? Ei, não é necessário Pessoal, vejam Vejam Tire suas conclusões Tela cheia, por favor Centro de Recife Esse policial Se viu apresentado Foi roubado por esse maloqueiro Esse macunheiro Vai Aí ele disse Agora você vai receber o recado do seu pai Não deu Olha lá Atenção E aí ele vem pra casa Eu não vou ver no matéria Eu não vou ver no matéria A pessoa E os doce Olha na minha casa Isso Aí eu vou dar uma lição Nesse safado Isso Porque a justiça não dá Bola, você tem antes Aê Levante, levante Engola o choro Levante Levante Engola o choro Levanta 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 Vai sair no UOL amanhã Siqueira Siqueira aplaude Garoto negro Apanhando na rua Né Vai sair amanhã Na Folha de São Paulo E eu tô muito preocupado com vocês Vamos lá Atenção Agora Só mais Reaja Reaja Sensacional Ei Não que eu gosto Não faça isso Não façam isso Por favor Esse é um momento De estresse do policial Ex-policial Você imagine Ele comprou um cordão de ouro Grosso, bonito Herança de papai Aí ele vai dar uma volta na rua E o ladrão vem e toma Só que ele não sabia Que o rapaz era preparado Ex-policial Não que eu goste Eu não quero ver mais não Não, não, não A gente tá sem tempo A gente tá sem tempo Vai, bota de novo Vai, vai, vai Lá vai, lá vai Olha o recado Esse é o recado Que o pai dele Deveria ter dado Mas não pode Por causa da lei Da palmadinha Criado Olha lá vai Atenção Mirou Apontar Preparar Bonito foi o discurso Preparar Apontar E o cara vai esperando Lá vai Preparar Apontar Fogo Sim, calma Mais um dia normal Só mais uma vez Aquela parte já Segunda parte já Levante Levante Acho bonito Isso aí Levante Não se faça de mole Levante Vai, levante De pé Bora, vai Quer que eu levante você Olha o tapio Olha o drama Olha o drama Isso é coisa de jogador Isso é malaco É É É É Lá vai Lá vai É Lá vai Agora bate em mim Reaja Sensacional Elis Só mais um Para acabar o programa Vai Só por favor Eu preciso seguir o programa Mas eu preciso seguir o programa Elis Está pedindo Bota de novo Bota de novo Vejam lá Vejam lá Olha lá Sobe o som Sobe o som Atenção Atenção Vai vai Agora se eu pegar aqui Levar para a delegacia Vai fazer um TCO Ele disse tudo Levou na delegacia TCO Vai para casa Atenção Preparar Apontar Porque a justiça não está A polícia não está Fogou Sensacional Vamos fazer a reconstituição Deixa eu chamar um amigo Toalha podre Chega aí toalha Vem cá Toalha podre Eu sou o policial Você é o ladrão Você é o ladrão Não Você não tem nem cara Policial Você não tem porte não Não se costa Não está armado É Sim Muito bem Senhoras e senhores Eu vou fazer agora O que o pai dele Deveria ter feito A lição de casa Hoje as pessoas Preferem ver o filho Apanhando na rua Da polícia Dos vagabundos Desobedeceu Não aprendeu nada Que o pai ensinou A mãe ensinou Eu poderia levá-lo Para a delegacia Mas o que é que ia acontecer Fazer um TCOzinho Ele ia para casa Então Eu Vai para cá Bota as mãos assim Para o lugar Rapaz Eu vou mostrar ele A lição de casa agora Para ele continuar roubando Você prefere a direita ou esquerda Left or right A esquerda A esquerda é mais fraca É mesmo A direita que é foda A direita é forte Você viu né Você viu sábado A direita Primeiro de maio Capeste E a esquerda Lá vai Nunca mais você rouba ninguém Se você se abaixar Que eu já estou vendo Eu já estou olhando Se você se abaixar E eu perder esse tapa Você vai preso Tá Vamos lá Ladrão Não Ladrão Ladrão Pronto Logo os dois Para ficar empate Na Paraíba Um homem de 30 anos Foi morto a tiros Por um suspeito Disfarçado de motoboy E ele está de volta também Ué Logo no dia do Ricardo O Gustavo está de volta Ele Ele Gustavo Chave de roda Gustavo Chave de roda Chave de roda Diretor Olha a Siqueira Está ali do lado O corpo de Diego Antônio De 30 anos de idade Que fez o último pedido O pedido da morte Segundo informações Foi um homem Que se identificava Como motoboy Chegou e disparou Várias vezes Contra ele Infelizmente Ele veio a óbito E essa entrega É muito difícil De se encontrar Essa entrega Foi bala As informações No local É que a vítima Se encontrava Nesse local aqui E chegou um motoqueiro Lá Possivelmente Ele identificado Como sendo De autoentrega De aplicativo Desceu da moto Veio caminhando Encontrou a vítima Que estava aqui E disparou Vários tiros Contra a vítima Aproximadamente Cinco tiros Na região ucraniana A perícia Está colhendo vestígio O local Colhendo vestígio E alguns indícios Enquanto nós estamos Os investigadores Estão trabalhando Para colher O máximo de informações Possíveis Para Que é a circunstância Do crime Pois é, Sequeiro O corpo foi encaminhado Aqui até o IML Da capital Onde será periciado A família vai lá Retirar o corpo Para velar E foi desse jeito Meu amigo Que entrega De seu Moisés Viu O motoboy chegou E entregou Póiva Bala com força Um abraço Viu Sequeiro Estava com saudade De você Contar te dar Um beijo Mas todo instante Gilmar mandou um abraço E com imagens De Júnior Dias Que agora está Botando o quente Junto comigo Gustavo Chaves Da TV Arapuã Para o Alerta Nacional Não é à toa Que é Gustavo Chaves De roda Não é? Quem fica brava Quando vê ele no ar É a Carvalhão Carvalhão lá Fica brava demais Rapaz Que pode Um cara Desse Carvalhão Carvalhão Olha a capacidade Dessa Dessa lavadora É sensacional A capacidade É para ganhar dinheiro Lavando roupa para fora É ou não é? Não é? Vamos ligar Eu ligo ou não ligo? Ligo Me deu uma estrela Melhor não Me deu uma extensão Um pouquinho d'água E uma caixa de sabão em pó Olha Enquanto isso Enquanto a gente prepara aqui Vamos lá Vai ser eletrocutado Ou não vai? Vamos ver Viu como ele é amigo dele? É descontando Vai Agora liga Vai Sai Espera aí Cadê o som? Bota o microfone Que veio Ah só gira Quando tem água Cadê a água? Não está girando Porque está preso aqui Está o que? Está preso aqui Eu pedi sua opinião Saia Vai Quer saber mais do que a máquina? Vamos lá Olha Vamos lá Está funcionando Bota aqui para você ver o microfone Vai pegar agora? Eita Segura que eu tive uma ideia Muito boa Eu lembrei Fica aí Fica aí Fica aí Cala a boca Eu lembrei Fica aí Do pessoal do circo Marcos Frota De uma atração Dos mágicos Vá 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 Música 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 E suspense Aquela missão Aquela missão impossível Vai Vai Bota de dentro Bota de dentro Quem mandou você fazer isso? Quem mandou você fazer isso? Quem mandou você fazer isso? Agora é você Venha 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 Problema seu Problema seu Entra de cabeça pra baixo Problema seu Problema seu Bota ele lá Bota ele lá O que você achou? Bota ele Nada nessa mão Ei 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 Atenção Brasil Esse é o momento de concentração Silêncio Demora bem muito Viu A komt Segunda Viu 1 4 Vai No Atenção風 Pau, senhoras e senhores. Pau, senhoras e senhores. Tire ele daqui. Tire ele. Tire. Se ele interromper mais uma vez... Vai coisar o menino aí. Se queira, se queira, se queira... Vai coisar o menino aí. O que é isso? Que vai, que vai, que vai! Sai! Cadê a música, Jégui? Direto do Circo Marcos Frota, que volta nesta sexta-feira. Espetáculo inédito, cenário novo. Nova luz, novos contratados. Circo Marcos Frota, Sérgio, um abraço. Chuvisco, Jojo, parabéns pela sua coragem. Senhoras e senhores, eu vim para resolver muita coisa nesse estado. Acredite. E sem ser político, sem ser candidato a nada, graças a Deus. Relaxa. Estou tranquilo, não tenho filiação a partir de um. Eu, graças a Deus, onde eu passo... Eu vou primeiro pedir um vídeo, que o pessoal recuperou essa imagem, que eu nem lembrava mais. Uma exigência minha. Brasil! Este vídeo foi no início de abril. 15 de abril, mais ou menos. Vem um mês. 25 dias. Vamos ouvir, vamos ver. Vamos fazer um... Convidar o Brasil a fazer um pix, né? Ajude a trocar frota, uma vaquinha. Vaquinha, né? Vaquinha, né? Vaquinha, né? Vaquinha e leilão. É, é. A gente fala um leilão. Isso aí não vai vender... No quilo. Pode ser, né? Rapaz, que frota véia da mulher. Homem! Tá feia a TV aqui. Olha lá! Olha lá! Me diga mesmo. Isso é carro de uma reportagem numa televisão? Ué, 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 ué. Carro feio da mulher. Que carro feio da... Ei! Os pneus tu careca, ué. Sem calor. Ué! Sim, meu Jesus! Meu Jesus! Disse! Vamos lá! Disse! Pai! E a TV... O Grupo Quadrilha tá fazendo quantos anos? 71? Dois. Ué! Esses carros compraram no início de tudo. O Jornal, né? Olha, o Jornal tá vendo em 72 anos. Compraram esse carro na estreia. Na inauguração do Jornal. É! Homem! Pois é, meu Brasil varonil. Os carros feios, mas são muito feios. Muito feios. Os carros da TV, parecem carros roubados. Sabe a carro de bandido que não tem calota? É todo... Lâmpada queimada. E outra quebrava. Era um maestro. Só vivia no concerto. Que carro feio. Aí eu botei moral. Eu botei moral. Eu vim pra consertar esse estado. Eu vim pra consertar essa TV. E muita gente aqui. Se prepare, viu? Imagens... Agora! Vai! Aê! 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 Aô! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Frota nova, graças a Deus! Aê! Olha os motoristas agradecendo, meu Deus do céu! De nada, meu filho! De nada! De nada! De nada! Não precisa agradecer, meus filhos! Olha lá a boca! Mostra lá o carro lá atrás! Olha como era! O antes e o depois! Mostra lá! Mostra lá! Mostra lá! Meu Jesus do céu! É por isso que os repórteres estavam todos... Uns pegando tétano. Não era um ferrugem dentro do carro, né? Estacionava longe. Veja! A reportagem... Olha a distância que ele botou o carro! Veja! A vergonha de chegar! Isso é bem! Isso é da imprensa, é! Isso é da TV da Crítica, é! É a que mais cresce, é! E os carros estão o quê? Vendendo? Estão tocando fogo? O que é? Olha a diferença! Meu Brasil varonil! Eu vim pra botar moral! Moral! Tira! Passado! Tira o passado! Olha que coisa linda! Olha lá! Só carro novo! Isso é que é uma riqueza, Jesus! Vem! Peraí! Peraí! Deixe comigo! Traga a imagem... Mostra a cadeira da redação! Vou mostrar! Filme a cadeira da redação! Meu Jesus! Vejam o que é isso! As cadeiras da redação! Parece cadeira... Olhe as cadeiras que os jornalistas usam! É não! É não! É não! Não! Isso é da CNN! Da CNN? Ei! É da CNN! É da CNN! É não, é não! Lissica, está comprando o quê? As suas coisas no ferrovéio, é? Reciclado, é? Isso nem para reciclar da bike! Não! Isso é uma vergonha! Uma vergonha! Eu, eu! Uma televisão minha! Com uma cadeira dessa! Oi, Brasil! Está na hora de eu assumir essa presidência! Cristina, precisamos conversar com outro problema! Cristina Caldeira, preciso conversar com você depois do Proverão! Não invente moda! Oxe! Absurdo, Brasil! Vamos trabalhar! Isso é só o começo, viu? TV Crítica! Vim para botar ordem nesse galinheiro! O galo agora sou eu! Isso é da demissão, o juiz da causa, né? Meu Jesus! Tá bom! Olha! E agora, Siqueira! É a Dona Cristina? É! Eita! Tomei no olho da goiaba agora! Eu não vi, não! Saudade grande da senhora! Saudade! Olha! Deus, saudade a rainha! Olha! Me... Me deu um tiro, mas não me mata de saudade! Se arrombou! Se arrombou! Ó, Renato! Não corra, não! Não corra, não! Amigão! Amigão, hein? Eu nunca imaginei que a Dona Cristina estivesse aí. Nunca imaginei que ela estivesse aí. Um homem foi perseguido e morto no São Lázaro. E aí? Não faça isso! CPF cancelado! Não faça isso! Com sucesso! Não faça isso! Era brincadeira minha! Tomou na jaca! Tomou na jaca! Tomou na jaca! Renato tá desfondando tudo! Entra em louro! Agora, o que é pior? Meu pagamento... É sexta-feira. Era! Quem assina o cheque? Ela! Se arrombou! Se arrombou! Sua mãe! Sua mãe! Cabra safado! Ei! Como é que é? Ele recebe? Renato, lembrando que você só recebe se eu receber, né? Tu lembra desse detalhe? Boa, gostei! Tu lembrava desse detalhe, Renato? Não, né? Solta a vieta de novo! Vá buscar as cadeirinhas novas! Vá preparando aí! Atenção! Vamos começar a campanha! Como é que era a mesma campanha nenhuma? Ali, rapaz, tá a campanha? Marrapa aí! Intervenção! Como é que é? Intervenção! Intervenção! Se queirá na direção! Bora! Intervenção! Intervenção! Se queirá na direção! Isso! Um lado novo! Intervenção! Intervenção! Se queirar na direção Eu mato a cobra E mostro a cobra morta Esse é meu presente da cima Da cabeça da... Ai Não foram duas só não 55 cadeiras, tá? Eu vim pra resolver Eu não vim Eu sou de... Se queirar... Eu vim pra votar a moral É se queira caldeirado Ê! Intervenção 55... Intervenção 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 Se queirar na direção Bora! Intervenção Intervenção Se queirar na direção Bora, pára Eu quero aquela sala limpa já, viu? Viu a porta? Viu a porta automática que eu botei? Aqui, antigamente, que eu ia chegar. Ah, estava com um pé na sala de estica. Não é, você viu? Agora não, a menina vai... Abre-te sésamo. Comigo é assim. Vem mais. Troquei toda a frota de carro, as cadeiras. Já tinha gente com teto, não, rapaz, pegando nessas cadeiras. Tem lá, 55 cadeiras novas, tá? Só trouxe duas. Ontem que mostraram quatro quebradas, né? Está vendo? Quando tem mais, não mostra nada. Bom, já viram que o negócio está mudando, não é? Viram, não é? Prepare-se, viu? A nossa equipe inteira de jornalistas são os melhores do Brasil. São chamados todos os dias aqui. Rapaz, vamos para lá, vamos para ali. São os melhores. Por isso que todo mundo quer. Todo mundo quer, né? Mas não vai, ele não vai não, ela não vai não. Ela não vai não. Rapaz, eu vou dizer um negócio que eu não ia dizer ninguém. Chamaram a Elis daqui, que não tiraram a Elis de mim. Botaram dinheiros, Elis. Sacola. Olha. Não, é não. Estou falando sério. Mas para onde? Para onde é que se... Para que, para que iam tirar a Elis da direção da TV aqui? Para onde? Para onde é que ela iria? Na sua opinião, onde é que você acha que ela iria? Hein? Fazer o quê? Caminhoneira? Ia ser, né? Dirigir balsa daqui para Belém? Bombeira? Ela ia mudar de profissão? O que é que você acha? Não dá para conversar. Realmente não dá com você. Não dá. Não? Eu fico pensando nesse momento só no Fiuk e Fábio Júnior. Não dá para conversar. Vai. 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 Bichinho. Liso. Liso. Tá bom? Ei, o bichinho liso, rapaz. Liso entregou o pai. Liso, liso. Você vendia meu carro, minha bicicleta, ué? A guitarra dele. A guitarra veio até a guitarra, ué? O bichinho. Mas ele não toca mesmo. Nem toca nem canta, né? E o Padilha já estava decepcionado. Hein? Se o Padilha... Ajuda, rapaz. É que essa meninada, essa molecada, quer viver da fama só. É tomar banho de sol e passear de noite na balada. Esse meninado não quer trabalhar, não. O pai dele, sim, é trabalhador, o Fábio Júnior. Começou cedo, né? Lembra? Eu lembro dele com o Jorge Tadeu. É verdade, é verdade. Mijava na plantinha lá. Jorge Tadeu, né? Mijava na plantinha lá. Como é que ia me fazer o quê? Mijava na plantinha. Ele mijava na plantinha. É mesmo. O Jorge Tadeu. É isso mesmo. Hum. É Liz. É Liz que conheceu o Fábio Júnior. Ele como Jerônimo na novela Cabocla. Quando ele conheceu agora a Pires, né? Estrita Tupi. Meu Jesus. Nissete e Bruno ainda estavam estreando no Pica-Palma. Ela era uma menina, né? Ela era a Emília, né? Ela era a Emília. Depois ele fez o quê? Água Viva? Eu não lembro dele na Água Viva. Eu não lembro. Jorge Tadeu, acho que o personagem até hoje não é mais falado do Fábio Júnior. Porque ele pegava todo mundo já na novela. Ali não escapava ninguém. Fábio Júnior tem filho para o menino, é marinheiro. Ei, ali é pegador. O bicho é pegador. Ali é macho. Fábio Júnior. Pegador. E quando ele chega no ouvido da menina e vai? Vai. Já o filho, né? Já o filho. Tá beijinho. Tá beijinho pulando na piscina. Olha que lindo. É, lindo pulando na piscina. Decepção, não é não? Já pra lá. Minha filha é assim mesmo. Segueira, tu tem um menino de três anos. Jesus abençoe ele, meu Deus. Proteja o resto todo dia. Não é? O elenco tá todo desfocado. Foi tudo mijar, cagar, comer. Faculdade, assinar documento. Um tomar remédio. O outro foi pegar um atestado. O outro foi visitar a mãe que tá doente. O outro foi levar a família pra assinar. Deixa eu voltar. Tami continua preso em casa. É fim. Eu digo o que aconteceu com o Tami. Vamos encerrar. Bora encerrar. Dei direto aqui. Bora. Posso ir? Três, dois. Acabou o programa. Feliz dia das mães. A todas as mães. A todas as idades. De todas as raças, gêneros, cores. Enfim, que Deus abençoe você. Proteja muitos anos de vida. Longos anos de vida pra todas as mães. Tchau.